Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Eu só quero encantar, ser seguido Moisés Eu vou trazer barras com lucidez Eu quero estar em todo o palco, estar com vocês Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Eu só quero encantar, ser seguido Moisés Eu vou trazer barras com lucidez Eu quero estar em todo o palco, estar com vocês Contas pagas em si e a vida Já fechei aquele business, missão cumprida Não é impossível, vos garanto, foi cumprida Não curta como essa tua, clica a tua vida Eu já garanti aquele espaço Não foi à toa que eu fiquei todo ano no laço Com cansaço e eu quero abraço Digo, eu quero estar sempre forte no arco É que um Lodi que eu invado a tua cru Se és fraco, bro O teu nome fica no menu, tu tens Pouca sorte, a gente ainda te come cru, não vens Hoje eu tô bem longe dessa tua crua, então Deixa esse espaço porque já tá garantido Tô em ti, você vem no gato, o teu espaço foi vendido Tô em ti, você vem no gato, o teu espaço foi vendido Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Eu só quero encantar, ser seguido Moisés Eu vou trazer barras com lucidez Eu quero estar em todo o palco, estar com vocês Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Eu só quero encantar, ser seguido Moisés Eu vou trazer barras com lucidez Eu quero estar em todo o palco, estar com vocês Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Eu só quero encantar, ser seguido Moisés Eu vou trazer barras com lucidez Eu quero estar em todo o palco, estar com vocês O pouco que eu sei, eu vou compartilhar Eu sei cantar, eu sei compor Eu sei atingirar bares Na cara desses fakes MCs Põe de shit e o que fizeste? Pensa que eu não vi Põe de merda, madafuck rap, nem assim Vou tentar minimizar todo o eiro Terceiro boy pop, pensa gente o que eu quero Black consistente no futuro, é o que eu quero ser Por enquanto black persistente, é o que eu vou ser Eu quero insistir, persistir e nunca desistir Eu quero conseguir enfrentar o dia quem foi meu ídolo Veremos rapaz, nem isso em outro capítulo Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Eu só quero encantar, ser seguido Moisés Eu vou trazer barras com lucidez Eu quero estar em todo o palco, estar com vocês Pensaram em cantar, só que não é pra vocês Yo, 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 yo Mr. Black, Black Warner Mr. Michael, so shine, ok? Yo, yo, yo Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês Vocês, 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 vocês